Eu tô aí, as irmãs, lima! Vem cá, as irmãs, lima! Ah, o que é isso? Tudo bem? Vocês são da onde? Somos de Penápolis. Aonde Penápolis? Aqui em estado de São Paulo. E vocês são irmãs? Isso, queríamos mandar um abração também pra cidade de Penápolis. E nosso amigo Mário também, toda a galera que está assistindo. Mário? Mário e... Djalma. 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 Galera de Birigui também, que sigam a gente no Instagram. Vocês fazem show por lá? Não. Graças a Deus. Onde chama nós tá indo. É, e já gravaram o CD? Graças a Deus. Já gravaram. E hoje aqui vai... Vamos fazer uma música do CD de vocês ou não? Não, hoje a gente vai fazer diferente. Uma música que o povo gosta quando a gente faz no show. Vamos lá, vamos ver então. Vamos ver o show de vocês. Vai lá. Vamos lá. Beijo, meu amigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é tão sarado, tão manhoso, que delícia, que gostoso Descaneta esse rapaz, hein? E o pensamento vai, só fantasia, vem Como é gostoso a gente desejar alguém E o pensamento vai, só fantasia, vem Como é gostoso a gente desejar alguém Coisa de pele, quando bate a gente sente Trem no corpo, vem na veia, essa tá inconsciente Coisa de pele, quando bate a gente sente Trem no corpo, vem na veia, essa tá inconsciente Agora eu quero ver a galera assim, ó Tcha, tcha, tcha E a gente E a gente E a gente Peraí, peraí, peraí Olha lá, vocês falam ai e vocês falam ui Tá? Começa aí, vamos ver Vai lá, vai lá, continua De novo E a gente Senhor, cara Mães limas, vocês são bons demais, boas demais Pô, cara, valeu, valeu Muito bem Vamos lá Olha, vocês me lembraram, na época, quando eu era criança Que todo mundo tinha sempre algum filho, alguém que aprendesse acordeon, né? E tinha que tocar a tal da sanfona E aí ia na casa das pessoas E aí fazia uma apresentação Levava o filhinho Olha, meu filho toca E ficava aquela coisa de tocar sanfona Eu acho que era muito chato na época Mas é muito típico isso E eu gosto muito desse tipo de música regional Vocês fizeram muito bem Muito gostosinha Lembrou muito Irmãs Galvão Que são as queridas, viu? Mil Muito bem Então, me senti agora no momento do programa da Inesita Barroso Do Canta Viola, né? Como é que é esse programa, Décio? Viola Minha Viola Viola Minha Viola Eu me senti nesse clima do interior Eu não gosto, mas vocês são boas, é mil, então Muito bem Olha, é o seguinte Quando a gente liga a rádio Liga a televisão e vê esta porcariada toda Que os caras chamam de música sertaneja Que estoura o saco da gente, entende? Eu tenho vontade de ouvir isso Esse tipo de raiz cantada desse jeito Uma terça abaixo ou uma terça acima O tempo todo, harmonicamente perfeito, é mil Muito bem Você já catava no show de vocês E vocês cantam música da Irmãs Galvão? Não, por enquanto ainda não Mas a gente canta Leide Laura Leide Laura? Isso Ah, Leide Laura Qual que é Leide Laura? Vai lá, vai, eu não sei qual que é Vai lá, vai, claro, claro Vai lá Você veio com muito carinho E plantou no meu peito a semente do amor Irrigou com o velho nos meus beijos No chão do meu peito a semente brotou Se alastrou e por aí vai Muito bem Canta outra Vocês estão dando audiência Pode cantar Pode cantar, claro Um pedacinho de vocês Não pode demorar muito também A gente vai cantar uma nossa Que chama Pintou um Clima Pintou um Clima Vai lá, vamos ver